E integrantes da Força Nacional do SUS chegam amanhã em Porto Velho, capital de Rondônia, para apoiar as ações de assistência às pessoas desabrigadas ou desalojadas depois da inundação do Rio Madeira. Os profissionais vão atuar nas comunidades ribeirinhas de São Carlos e Nazaré. Desde o início do ano, o Ministério da Saúde, por meio da Força Nacional do SUS, enviou para o Estado 7,5 toneladas de medicamentos e insumos capazes de atender 45 mil pessoas em um mês.